Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, sobre temas relacionados à nossa fé, à vida da nossa Arquidiocese e de toda a Igreja. Como você está nos acompanhando ao longo desses programas, estamos falando sobre vocação. Vocação ao presbiterato, vocação à vida religiosa, para podermos entender o processo formativo pelo qual passa um candidato que, posteriormente, vai se tornar um sacerdote, vai se tornar um padre na Igreja. Também nós estamos em comunhão com a nossa Arquidiocese de Belém, que hoje à noite, na Catedral Metropolitana de Belém, receberá quatro novos diáconos, que nós chamamos de diáconos transeuntes, os quais, então, eles irão receber o sacramento da Ordem do Primeiro Grau, ou seja, nós iremos explicar agora como é que isso se dá, e, posteriormente, no final do ano, eles serão ordenados sacerdotes para a nossa Arquidiocese de Belém, portanto, quatro novos sacerdotes para a vida da nossa Arquidiocese. E como é que funciona, então, o processo formativo pelo qual se torna hoje um sacerdote? Nós explicávamos desde a descoberta da vocação ao longo desses programas, quando nós discernimos o chamado que Deus faz, quais são os sinais que nós entendemos da parte de Deus para que, então, possamos pensar na possibilidade de que o Senhor está nos chamando para uma vocação específica, para um ministério específico na vida da Igreja. E, dali, então, fazendo esse processo de discernimento, no qual nós estamos engajados numa paróquia, estamos engajados numa comunidade, pertencemos a um grupo pastoral e movimento, depois, acompanhado pelo paroco ou por um sacerdote responsável, ali, nós, então, somos encaminhados para o seminário, para o Instituto da Vida Religiosa, do qual nós escolhemos. E, daquela forma, então, nós iniciamos o processo de formativo, que começa desde o período propedeutico, como nós falávamos, nesse período propedeutico, então, nós nos preparamos, o candidato se prepara, o jovem se prepara para um primeiro contato com a vida comunitária, a vida formativa, em um seminário que é composta de várias dimensões, dimensão comunitária, dimensão pastoral, dimensão espiritual, dimensão humano-afetiva, dimensão religiosa, ou seja, nessas dimensões, o jovem entra em contato, pela primeira vez, com a realidade formativa que o prepara para a vida do ministro sacerdotal. Logo depois, ele faz o período da filosofia, como nós explicávamos, a filosofia são os estudos superiores com os quais o jovem se prepara, no ponto de vista do pensamento. É uma faculdade, ou seja, em algumas dioceses e institutos de vida consagrada, se encaminha já o jovem até para o estudo superior, dependendo do instituto ou da universidade, na qual ele estuda, e dali, então, ele passa por esse processo. Essa primeira faculdade, então, nós chamamos de faculdade de filosofia. Ele vai aprender a pensar, ele vai aprender a arte daquilo que a filosofia nos ensina, no que diz respeito ao discurso, à linguagem, ao pensamento, e daí, então, bases necessárias para que depois ele ingresse para a teologia. Na teologia, ele, então, entra em contato já com as disciplinas que são próprias da igreja, da tradição da igreja, da Sagrada Escritura. Durante um período de quatro anos, ele vai estudar aquilo que diz respeito à Sagrada Escritura em todos os seus aspectos. Ele vai estudar a tradição da igreja em todos os seus aspectos, desde a eclesiologia, a doutrina social da igreja, a moral, o direito canônico, ou seja, vários aspectos, de fato, o candidato ao sacerdócio, ele estuda ali naqueles quatro anos do curso de teologia. É neste momento do curso de teologia, como nós explicávamos no programa passado, que ele vai receber, então, alguns ministérios. Ou seja, ele primeiro recebe o ministério de leitorato, onde ele recebe esta função específica na igreja de poder já entrar em contato com a palavra de Deus por meio da leitura oficial e litúrgica, na Santa Missa, por exemplo. Nós iremos depois acompanhar o candidato que recebe o ministério do acolitato, ou seja, ele já entra em primeiro contato com aquilo que é a realidade da Eucaristia, da preparação do altar, ou seja, o que faz os nossos coroinhas, o que faz os nossos acólitos. Então, o candidato ao sacerdócio faz de uma maneira específica, de uma maneira instituída pela própria igreja. Daí, então, ele recebe, durante o período, já na conclusão da teologia, aquilo que é o ministério do diaconato. O ministério do diaconato, então, que é um ministério muito antigo já na igreja, nós percebemos desde os atos dos apóstolos, que nos dá a entender que os apóstolos, portanto, já tendo várias funções na igreja, sobretudo a função de ensinar, a função da pregação, a missão de pregar a palavra de Deus, mas também viviam outros aspectos da comunidade no que diz respeito à realidade social, ou seja, o cuidado com os pobres, o cuidado em poder assisti-lo naquilo que eles precisavam. Daí, então, eles veem a necessidade de ter pessoas que pudessem, então, dizer e realizar aquilo que diz respeito à realidade de caridade no cristianismo primitivo. Dali, então, eles escolhem alguns da comunidade, alguns cristãos que pertencem àquela comunidade, para que possam se dedicar ao serviço da caridade, ao serviço, portanto, daquilo que eles não poderiam fazer de uma maneira mais direta, a causa da preocupação, naquela época, dos apóstolos da evangelização, da missão de poder anunciar a boa nova. Daí, então, nasce aquilo que nós chamamos os diáconos. Diácono vem da palavra grega diákonos, que significa aquele que serve. E daí, então, esse diaconato, essa missão e esse ministério, que pertence ao primeiro grau do sacramento da ordem, então, ele é instituído na igreja, com a missão específica daquilo que é a caridade. Ao longo da igreja, então, o diácono é aquele que especificadamente trabalha no campo da caridade, no campo do serviço na igreja. Na liturgia, o diácono, ele é aquele que pode, então, preparar o altar, por exemplo, ele pode preparar o pão e o vinho, para que depois possam ser entregues ao sacerdote que está presidindo a celebração, para que o sacerdote faça, então, a oferta para que depois, na consagração, se tornem o corpo e o sangue do Senhor. O diácono é aquele que também é habilitado e pode fazer, ler o evangelho na liturgia eucarística, ou seja, na, desculpem, na liturgia da palavra. O diácono é aquele que, além do sacerdote, pode ler o evangelho e fazer a humilha. Vocês poderiam me perguntar, então, mas, Padre André, como é que, então, numa celebração da palavra, quando não há a presença do diácono ou do padre? Aí, é claro que o ministro da palavra ou o ministro da Eucaristia pode presidir a celebração da palavra, mas, se há um diácono ou um sacerdote, a precedência litúrgica é do sacerdote e do diácono. E o sacerdote, por exemplo, se há o sacerdote e o diácono, a precedência litúrgica é da presidência, que, no caso, compete ao sacerdote. O sacerdote pode pedir ao diácono para que possa proclamar o evangelho, naquele momento é próprio do diácono, esse anúncio do evangelho, e a humilha. Daí, então, o diácono também é aquele que, liturgicamente, pode assistir o sacramento do matrimônio. O diácono é aquele que também pode fazer e conferir o sacramento do batismo para as crianças, para os jovens e os adultos. E, dessa forma, o diácono vive, então, esse momento da sua vida, que é aquele de poder ajudar, realmente, o sacerdote, ajudar a igreja, nesse aspecto, realmente, do serviço, onde nós percebemos que, até hoje, desde aquele momento dos atos dos apóstolos, desde aquele momento da igreja primitiva, eles, então, vivem e, de fato, realizam esta missão na igreja de poder anunciar a boa nova de Jesus e de servir do ponto de vista da caridade, do ponto de vista de tudo aquilo que é necessário no que diz respeito ao serviço na vida da igreja. Nós iremos dar continuidade à explicação, então, do que é o diaconato para que, dessa forma, no dia de hoje, nós lembremos, na oração, dos nossos quatro candidatos que receberão, então, a missão, o Ministério do Diaconato aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o dom da vocação no Ministério Sacerdotal e Religioso, no qual o jovem, então, passa por esse processo de formação para que possa chegar ao sacerdócio e, dessa forma, ser aquele que ajuda na vida da igreja, naquilo que ela precisa para a evangelização e tudo aquilo que ela é constituída para a vida da sociedade, para a vida do mundo. Nós falávamos, então, explicando todo o processo formativo, começando desde o propedeutico, o curso de filosofia, o curso de teologia, que o jovem passa e vive para que possa, então, chegar ao Ministério Sacerdotal. Antes do Ministério Sacerdotal, ele vive aquilo que nós falávamos, que é o diaconato. Explicávamos também que o diaconato na liturgia é aquilo que, com certeza, cada um de vocês já conhece, ou seja, quando o diácono que, para diferenciar do sacerdote, ou seja, a gradualidade do sacramento da ordem, primeiro grau do sacramento da ordem pertence aos diáconos, o segundo grau do sacramento da ordem pertence aos sacerdotes, terceiro grau do sacramento da ordem pertence aos bispos. E, dali, então, o diácono, para diferenciar justamente do sacerdote, então, usa a estola atravessada, como você já percebeu. Enquanto que os sacerdotes usam a estola nesta posição, então, os diáconos usam a estola atravessada. Para poder dizer, justamente, então, que o diácono é aquele que está ali, naquele momento da liturgia, e tem as suas funções específicas dentro da liturgia. Aquilo que nós explicávamos na Santa Missa, ele tem a função de poder, quando preside o sacerdote, então, o diácono é aquele que proclama o Evangelho, o diácono é aquele que pode preparar o altar, preparar o cálice, a patena, para que, então, possa dar ao sacerdote, para que o sacerdote ofereça o pão e o vinho, para que se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Os diáconos também são divididos em dois aspectos. O primeiro aspecto do diaconato, poderíamos dizer, nós chamamos do diaconato transeunte. Transeunte significa diácono de passagem. Antes de poder ser um sacerdote, todo candidato ao sacerdócio, ele recebe o sacramento, recebe o diaconato, o ministério do diaconato, para que depois de meses, segundo o direito canônico, pode ser de três meses, e a critério do bispo, a critério da diocese, então, ele pode viver aquele tempo como diácono. Ou seja, nesse tempo, ele vai viver já o primeiro aspecto do sacramento da ordem, o primeiro grau do sacramento da ordem, no serviço, naquilo que lhe compete como diácono, já se preparando para o ministério sacerdotal. Todo padre passa pelo processo, então, do recebimento do ministério do diaconato, que é justamente aquele que vão receber nossos quatro jovens hoje em nossa catedral. E depois, existe um segundo aspecto do diaconato, que é aquele do diaconato permanente. O próprio nome diz, o diácono permanente é aquele que, indicado pela paróquia e acolhido, então, pela diocese, ele estuda o período, ou vamos dizer, três a quatro anos, nós temos a nossa escola diaconal, por exemplo, Santo Efraim, aqui na Arquidiocese de Belém, cuja sede é ali no Centro de Cultura e Formação da nossa Arquidiocese de Belém. Então, esses candidatos ao diaconato permanente são aqueles que passam de três a quatro anos em estudos, para que depois recebam este sacramento da ordem no diaconato permanente. Os diáconos permanentes são aqueles que podem ser casados, podem ter recebido o sacramento do matrimônio, portanto, ter a sua esposa e os seus filhos, onde, com a permissão da esposa e com a permissão dos filhos, que é entregue até mesmo por escrito, aquele candidato pode receber o diaconato. E este diaconato, que depois o faz e o consagra também na vida, com sua família, para Deus. E daí o diácono permanente, aquele que exerce as mesmas funções do diácono, transeunte também, ou seja, aquilo que compete ao diácono, porém, para sempre. E eles são coordenados pela coordenação geral dos diáconos permanentes da Arquidiocese de Belém e estão à disposição da Arquidiocese, à disposição do Bispo, para que possam trabalhar nas diversas áreas onde a Arquidiocese precise da função e do trabalho dos diáconos. Por exemplo, nós temos aqui na Arquidiocese, recém criada paróquia de Beato João Paulo II, que é confiada ao trabalho dos diáconos, por exemplo. É uma novidade até mesmo para a nossa Arquidiocese e para o nosso regional, temos uma paróquia assistida pelos nossos diáconos. Ele, pela coordenação e direção do Padre Damô, os nossos diáconos, naquela paróquia recém-formada do Beato João Paulo II, por exemplo, então, irão levar adiante os trabalhos de uma vida paroquial como ela deve ser vivida. E dali, então, os diáconos estão à disposição do Bispo para que possam trabalhar nas diversas áreas da nossa Arquidiocese de Belém e também da própria Igreja. Várias dioceses e prelazias do nosso regional Norte II têm também os diáconos permanentes que trabalham nos vários setores daquilo que as igrejas particulares precisam. Dessa forma, nós entendemos, então, que o diácono transeunte, é aquele que está para receber o sacramento da ordem no segundo grau do presbiterato. Então, é um tempo de passagem, é um tempo de preparação para o sacerdote. O diácono permanente é aquele que pode ser, inclusive, alguém casado, indicado pela paróquia e depois acolhido pela Arquidiocese de Belém, acolhido pelo nosso, pelo Bispo, para que, dessa forma, então, eles possam dar início ao processo de formação. Os diáconos permanentes também estudam a teologia naquilo que é a teologia em todas as suas bases. Eles vão estudar as disciplinas, as mesmas disciplinas que estudam, por exemplo, um seminarista que vai ser ordenado presbítero. Então, eles também estudam as disciplinas teológicas para que possam entrar, também, em contato com esse ministério de anunciar a palavra de Deus. E daí, então, o candidato ao sacerdócio, ele recebe esse diaconato até chegar ao presbiterato, chamados, então, os diáconos transeuntes. Dessa forma, nós, então, temos como que a última etapa antes de se tornar um sacerdote. Vocês perceberam, então, ao longo desses programas que nós explicamos tudo aquilo que diz respeito à formação de um sacerdote, até porque, quem sabe, várias dúvidas aparecem no que diz respeito a como o sacerdote se forma, como o sacerdote estuda, quantos anos ele passa para que ele possa chegar até o sacerdócio. Daí, nós vimos, então, que ele passa por todo este processo até chegar ao sacerdócio. Para você que está nos assistindo, aos jovens, ou até mesmo a você, pai, mãe, você que tem uma família numerosa, ou seja, se os vossos filhos, ou se você perceber algum jovem que queira dedicar a sua vida ao Senhor, que esteja sentindo esse chamado, contribua, sobretudo, com a sua oração. É muito importante para a igreja que nós tenhamos sacerdotes e sacerdotes disponíveis para o trabalho e o serviço da igreja aqui é muito. se nós percebemos, por exemplo, muitas paróquias de nossa arquidiocese possuem de 70, 80 mil habitantes para um, dois sacerdotes no máximo e dessa forma o ideal seria que as paróquias pudessem ter uma comunidade de sacerdotes para que assistissem naquilo que fosse possível. Todas as famílias em visitas doentes, em assistência espiritual naquilo que é necessário encontrar o sacerdote quando se vai à igreja e muitas vezes até permitir que o sacerdote possa ter uma vida onde ele possa se dedicar realmente num trabalho até mesmo tranquilo. Muitas vezes o sacerdote é caso dos vários empenhos que ele tem e por serem poucos então você percebe muitas vezes os sacerdotes correndo de um lado para o outro os sacerdotes sempre com pressa então os sacerdotes muitas vezes até cansados pelo próprio fato de que fisicamente nós nos damos de fato um esforço grandíssimo nós temos e vivemos um esforço grande para podermos estar aonde nós precisamos nas missas das comunidades nas missas da paróquia no atendimento ao povo também nos vários trabalhos da arquidiocese que a própria arquidiocese também propõe para nós nós somos convidados a poder viver plenamente sem ministério dessa forma porém ainda somos poucos mas o senhor continua chamando continua chamando para a vida sacerdotal e se você por exemplo sente no seu coração você jovem que sente no seu coração chamado para a vida consagrada ou a vida sacerdotal não tenha medo realmente de poder responder a esse chamado de Deus eu considero isso por exemplo é um resultado daquilo que nós sentimos no coração a Deus nós entendemos que Deus nos chama nós entendemos que Deus responde as nossas dúvidas ele se torna o ideal de nossas vidas ele se torna o motivo de podermos viver e se comportar de uma maneira diferente tudo em base a preparação que nós fazemos para este bonito ministério posterior então da vida sacerdotal e dessa forma então meus irmãos e irmãs nós acompanhamos ao longo destes programas o que foi a formação o que é a formação de um sacerdote passando pelos vários estágios de propedeutico filosofia teologia os ministérios desde a admissão as ordens sagradas o ministério do leitorato o ministério do acolitato até chegar ao ministério do diaconato do qual nossos jovens receberão no dia de hoje quatro jovens da nossa arquidiocese de Belém dos quais nós queremos já parabenizar por esse dia tão importante para vocês depois de um período de estudos de um período intenso de vida comunitária de tantas descobertas que vocês foram vivendo ao longo deste tempo hoje a igreja confia a vocês aquilo que vocês sempre almejaram em vossas vidas e com certeza a nossa arquidiocese e a igreja do nosso regional Norte 12 está muito contente também por essa oportunidade de termos mais quatro jovens que se dispõem a poder trabalhar pelo serviço da igreja quero também agradecer pela oportunidade de estar aqui sempre então quando vocês veem o Padre André porque o Dom Alberto com certeza está viajando tendo empenho e dessa forma também agradecer a Dom Alberto por essa oportunidade que ele sempre dá de poder estar aqui a você que está nos assistindo então que o Senhor realmente possa abençoar a cada um de vocês Dom Alberto retomará então o seu programa o Padre André continuará com o programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré que essa bênção possa chegar até você meu irmão e minha irmã e assim então que o Espírito de Deus ilumine sobretudo o coração de você jovem que está nos assistindo para quem sabe daqui a algum tempo você também possa nos ajudar nesse trabalho bonito de serviço à igreja o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Obrigado.